Hoje eu vou falar pra você que tá no Brasil, não quer sair do Brasil, quer continuar no Brasil pra ganhar um dinheiro bom, acima dos 10 mil reais mais ou menos, desde que você fale um pouco de inglês, pelo menos do intermediário pra cima e tenha dois anos de experiência ou mais com desenvolvimento, DevOps, alguma das áreas de tecnologia que possa trabalhar remotamente, eu vou falar com vocês como que vocês podem ficar no Brasil e ganhar um bom salário e trabalho remoto. Bem, hoje eu tô aqui, pessoal, tô no carro, eu vim aqui no mercado, amanhã a gente vai fazer uma viagem, talvez eu filme aí pra botar pra vocês e como vocês sabem, eu já falei num vídeo com vocês, eu saí do Brasil, decidi sair do Brasil e vir aqui pra Portugal e eu não tô tendo tempo, pessoal, de gravar vídeo, o projeto tá muito intenso, eu trabalho como DevOps Engineer aqui, mas eu tive, na verdade, eu não só tive muitas oportunidades de trabalhar no Brasil como DevOps, até como desenvolvedor também, mas também eu trabalhei, cheguei a trabalhar durante três meses, se não me engano, eu abri uma empresa, tá, eu comecei a trabalhar e aí então depois eu vim aqui pra Europa, pra onde fui contratado pela empresa. Mas onde é que isso tá ligado ao que eu falei com vocês? Como vocês podem ficar no Brasil e ganhar mais de 10 mil reais? Eu tô falando 10 mil reais, pessoal, mas pode ser bem mais do que isso, tá? Porque o que que acontece? Imagina, os salários nos Estados Unidos, por exemplo, um salário de 4 mil dólares, 3 mil dólares, não é um salário alto, tá? 2.500 dólares, mais ou menos, 3 mil dólares, é uma pessoa com cargo simples, consegue relativamente ganhar isso. Um desenvolvedor, um DevOps, se ele for sênior, ele chega até os seus 100 mil dólares, 120 mil dólares aí por ano. Vamos botar uns 120 mil dólares, vai mais, tá? Vai bem mais do que isso. Mas ele consegue ganhar seus 100 mil dólares, 120 mil dólares. 120 mil dólares por ano dá 12 mil, é, dá 12, é exatamente, é absurdo, né? Dá 10 mil, desculpa, 10 mil dólares por mês. Mas por quê? Cargos como DevOps, né, desenvolvedor, desde que você já tenha alguma experiência, são cargos que exigem mais. Não é fácil conseguir esses cargos, mas no geral, e eu tô falando porque eu já recrutei, já recrutei tantas pessoas pra trabalhar aqui, quando trabalhar fora do país também. No geral, as pessoas, essas posições pagam em torno dos seus 3 mil, 4 mil dólares, com certa facilidade, tá? Pro cargos de pleno, pra cima. Cargos de júnior tem? Tem, pessoal, tem. Não vou dizer pra vocês que não tem, porque tem. Mas não é tão simples assim. Então, se você tem um nível, se você é um considerado já pleno, ou quase pleno, seja como desenvolvedor front-end, desenvolvedor back-end, seja como DevOps, ou outra área, tá, de tecnologia, que possa trabalhar remotamente, e você fala inglês de intermediário pra cima, ou seja, consegue ter algum nível de conversação, consegue escrever e ler inglês, já dá pra você se aplicar. E aí vai algumas dicas. Lending Jobs, LinkedIn. LinkedIn é óbvio, né? Todo mundo conhece. Conheçam também a ferramenta Glassdoor, um site onde você pode ver os salários, pesquisar sobre empresas, tudo mais, porque também tem muitas empresas aí que são furadas, infelizmente tem. Mas aí, qual o plano pra que você possa ganhar esses... Como você pode ganhar os seus 10 mil reais no Brasil, morando, pode morar em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em São Paulo... Enfim, muita gente gosta de Balneário Camboriú, né? Eu também gosto pra caramba, morar em Curitiba, que é a cidade que eu amo aí no Brasil. Qualquer lugar que você quiser morar, né? Como é que você faz pra ficar no Brasil, trabalhando remotamente pra essas empresas, né? Já tô até dizendo aqui o que você pode fazer, e ganhar os seus 10 mil reais, 15 mil reais, até mais. Quando eu tava no Brasil, eu ganhava mais como CLT, tá? Mas eu não posso falar que meu salário aqui, porque tem pouco tempo que eu saí da empresa, e eu respeito muito essa questão de cargos e salários, eu não quero prejudicar a empresa. Porque senão toda pessoa que se candidatar pra lá vai que pede um salário astronômico também. Mas como PJ, tá? Pra essa empresa, pra empresas do exterior, quando eu trabalhava pra empresas do exterior como PJ, eu ganhava em torno de... Se eu não me engano, dava uns 15 mil reais, tá? Dava mais ou menos uns 15 mil reais. É fácil conseguir esse salário? Não, não dá pra dizer que é fácil. Mas é difícil? Eu acho que não, tá? Eu acho que não é difícil. Desde que você saiba como se portar na entrevista, que você saiba as tecnologias que eles pedem. Por exemplo, no meu caso, eu sei... Conheço o Encebo, conheço o Docker, sei programar um pouco em React, front-end, conheço um pouco de C Sharp, .NET, mais o que? Python, também conheço... Sem me virar como Python, conheço a parte de infraestrutura, que é Linux, né, e tudo mais. Conheço o Jenkins, ICD, então... Essas tecnologias, e outros eu tô passando por alto, o Git, né, a questão de versões, o funcionamento pra Git. Você ter esse conhecimento, ter experiência nisso, isso vai ajudar, né? Além de... Eu sou fluente em inglês também, então isso também colabora muito, porque tudo é inglês. Então, se você tiver essas habilidades, talvez um pouco menos, um pouco mais, você vai conseguir uma vaga. E principalmente, por exemplo, pessoal, se você pedir aí R$2.500, o dólar tá o quê? R$5.000,00, né, no real? Se você pedir R$2.000,00, já são R$10.000,00. E é um salário baixo, é um salário muito baixo, muita gente não sabe disso. Mas você já vai conseguir aí seus R$10.000,00. Você conseguir os seus R$10.000,00, cara, é um salário bom no Brasil. Dá pra você ter uma qualidade de vida boa, sinceramente. Dá pra ter uma qualidade de vida muito boa no Brasil. Mas geralmente, você vai pagar os seus... Vai ganhar seus R$3.000,00. É um salário que geralmente as consultorias oferecem, as empresas. Depois eu posso até passar pra vocês aqui outras empresas que eu contrato. Eu passei a Landjobs, né, que é onde você consegue. Basicamente, essas empresas você vai gastar o currículo e vai contratar. A Landjobs eu acho um pouco mais difícil. Mas o LinkedIn tem bastante. Muitas dessas empresas vão oferecer pra vocês pra que vocês emigrem, pra que vocês já vão pros países. Por exemplo, Portugal aqui, a maioria das empresas quer que vocês venham pra Portugal e não fiquem no Brasil. A verdade é essa. Mas tem quem contrata remotamente também. Alemanha, a mesma coisa. Mas o quê? Irlanda, eu não tenho visto tanta vaga na Irlanda, mas tem. Eu sei que tem, Irlanda paga mais. Estados Unidos, a maioria dos Estados Unidos é remoto. Dificilmente você vai ter alguma empresa que eu te ofereça pra imigrar. O que vai acontecer com as vaga nos Estados Unidos é que você começa a trabalhar pra eles e então, depois de um tempo, eles te oferecem pra que, perguntam se você quer trabalhar lá, se quer imigrar, tudo mais. E o que eu posso dizer pra vocês é que pra um DevOps Engineer, Engineer com 4 anos de experiência, 5 anos de experiência, nos Estados Unidos, em torno de 100 mil dólares, 120 mil dólares, que é o salário, tá? Assim, uma pessoa que tá imigrando, pra uma pessoa que já tá estabelecida no mercado americano, provavelmente uns 150 mil dólares por ano. Eu sei, é muito dinheiro, mas é o que eu falo. Eu falo com as pessoas, cara de tecnologia, ela é boa, ela não tá tão aquecida como já foi, que ela pagava absurdo, mas ela é muito boa, tá? Então, vocês têm que saber aproveitar a oportunidade. Se você quer ficar no Brasil, não quer sair do Brasil, é ótimo pra ganhar um bom dinheiro. simplesmente o caminho é esse, pessoal. Busca um emprego no exterior, trabalha no exterior, né? E recebe no Brasil. Você vai abrir uma empresa, uma CNPJ, né? Uma empresa, vai pagar os seus 9% de imposto ali, vai estar totalmente regular com o governo, vai estar ganhando 9%, pagando 9% de imposto, enquanto as pessoas de CLT pagam 22%, 27%, 27,5%, e vai estar com um salário bom, vivendo no Brasil, faz seu plano de saúde. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, eu ensinando, passo a passo, mostrando e tudo mais, só deixar aqui nos comentários, me fala o que você quer saber mais, o que não ficou claro pra você, como é que eu posso ajudar, e eu passo mais detalhes. Eu tô passando isso porque, conversando com os amigos hoje, eu percebi que muita gente não conhece isso. Eu pensei que isso era claro pra todo mundo, todo mundo sabia, mas muita gente não conhece, tá? Então, essa é uma oportunidade, pra vocês que querem continuar no Brasil, ganhando um bom salário, né? Que eu acho que 10 mil, 15 mil reais é um salário legal, pro Brasil, assim, bem legal mesmo. Eu acho que a média do Brasil é 2 mil reais. Esse é um caminho. Se você quer saber de alguma coisa a mais, sobre isso, deixa aqui no comentário, fala, pô, Jeff, como é que faz isso, tal? Onde que eu me candidato? Posso fazer um vídeo explicando mais detalhado? É que aqui, a gente amanhã vai pra, ou Aveiro, ou Figueira da Foz. Talvez eu vou filmar, e vou colocar pra vocês aí. Então, eu vou comprar uns negocinhos aqui, pra gente levar amanhã, um petisco, alguma coisa pra comer durante a viagem. e bem, se inscreve no canal, pra você não perder os próximos vídeos, se você gostar. Aproveita, tô falando tudo aqui, entregando o ouro pra vocês, de graça. Valeu, pessoal, abraço. Tchau.